O assunto agora são os prazos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A pandemia do novo coronavírus alterou alguns planos, né? Mas os candidatos devem ter atenção para a conclusão dos processos que vencem ao fim do ano, né? Do exercício 2022. A reportagem está aqui. A conquista da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, exige critérios rigorosos ao condutor. Isso porque estamos falando de vida no trânsito. O processo de habilitar requer meses para a efetivação do aluno nas fases do aprendizado. O principal desafio do aluno é o que ele traz de uma experiência de, às vezes, de outras pessoas aí no trânsito. Da pessoa falar a um parente que foi reprovado várias vezes, mas lembrando que cada um tem uma experiência diferente. Então é a pessoa vindo sem medo, focar no que está aprendendo, porque tem condições, na maioria das vezes, de passar de primeira, assim. O trabalho do instrutor é ensinar e tentar passar segurança para a pessoa o tempo todo. Mostrar que ela tem condições, que ela é capacitada, ela está treinando para isso, né? Que ela vai conseguir. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, reestabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão do processo de retirar a Carteira Nacional de Trânsito, contados a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Quem iniciou até 31 de dezembro do ano passado, independente do pagamento de taxa, tem que encerrar em 31 de dezembro de 2022. Agora, para aqueles que já estão sobre a vigência da deliberação, ou seja, a partir de 3 de janeiro de 2022, ele tem dois anos para concluir o processo. Lembrando que, ao final do primeiro ano, ele tem que pagar uma nova taxa de R$ 98,45 para, digamos, prosseguir no processo. Uma polêmica ganhou repercussão devido às medidas sanitárias de distanciamento impostas pela pandemia do novo coronavírus. O CONTRAN flexibilizou os prazos. A maioria das pessoas deixam para a última hora e podem não encontrar data para a conclusão dos processos, que vencem no dia 31 de dezembro. O DETRAN resolveu estender este prazo até 31 de dezembro de 2022. Então, quem já iniciou o processo antes de 31 de dezembro de 2021, obrigatoriamente tem que ser encerrado em 31 de dezembro deste ano, 2022. Quem não fizer, o seu processo será cancelado, será retirado da base nacional. E aí ele terá que iniciar um novo processo. Os exames continuam valendo, guardadas as devidas etapas da vida do requerente da CNH. Para pessoas com até 49 anos, o exame de saúde vale por 10 anos, independente de quando ele conclui o processo de habilitação. Para as pessoas com idade até 69 anos, ou seja, de 50 a 69 anos, o exame médico tem validade de 5 anos. E para as pessoas com idade igual ou superior a 70, 3 anos. Lembrando que aqueles que têm mais de 70 anos, dependerá da comprovação do resultado daquele exame feito pelo médico e psicólogos especialistas em trânsito. Para saber se eles vão ter 3 anos de habilitação ou menos, de acordo com a sua aptidão física e psicológica. Se perder o processo de habilitação, as principais taxas pagas para a obtenção da carteira vai ter de fazer tudo outra vez. Os CFCs, Centros de Formação de Condutores, agem para resgatar os alunos que por algum motivo desanimaram ou postergaram ou desistiram do processo. O prazo está apertado. Então, assim, hoje a gente tem planos alternativos, né? Que são as aulas online, que tem aula o dia inteiro. Então, se a pessoa tiver disponibilidade, ela ainda consegue. Mas é um prazo bem apertado. O processo para requerer a carteira de habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica, além de aulas teóricas seguidas de prova e a etapa do curso prático de direção. A gente pensa no consumidor, né? Pensa no contribuinte, no candidato, para que ele não saia prejudicado. Infelizmente, com a pandemia, né? Nós ficamos prejudicados, todo mundo ficou prejudicado. Inclusive, o candidato que agora vai ter que correr para tentar ainda tirar a sua habilitação. Atenção aos prazos, né? Esse é o objetivo da reportagem aí. Parabéns à produção. Houve uma pauta cidadã, muito cidadã, por sinal.